E o Copacol Agro, no último dia, teve, na verdade, uma aula sobre o agronegócio. O professor Marcos Yank esteve aqui no nosso palco principal, explanando o mercado, os posicionamentos, expectativas. Primeiro dizer que é uma honra recebê-lo aqui na Copacol. 20 anos depois, o senhor já esteve aqui na cooperativa. Demorou muito tempo para voltar para cá. Já esteve aqui, já conheceu anteriormente o modelo de integração. Como que está sendo voltar para cá agora? Está sendo um enorme prazer, porque eu, quando vim, fiquei muito impressionado com o sistema de aves que estava sendo feito, integrado com soja e milho. E agora eu estou vendo também esse crescimento da produção de pescados. E a cooperativa atuando em todas as proteínas, junto com a parte de grãos. Eu acho que essa combinação do chamado complexo grãos e proteínas animais é perfeita. E a cooperativa é líder nisso. Líder, inclusive, na construção de tecnologia para que o sistema funcione melhor através do sistema de pesquisa que é feito aqui de testes de produtos. Então, o que eu vejo é uma cooperativa vibrante, um estado vibrante, um estado que é berço do agronegócio nacional. E, obviamente, um período de grandes desafios. Como eu falei hoje aqui, a gente sabe que os desafios climáticos são enormes. E a questão gaúcha nesse momento, a crise das enchentes, é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Mas os riscos de comercialização também são muito importantes. E, às vezes, os produtores ficam segurando o produto, esperando um milagre que nem sempre vem. E sempre com muita incerteza. Então, é nesse momento que a cooperativa tem que se fazer presente e mostrar a realidade e ajudar o produtor. E eu acho que foi isso que eu procurei fazer aqui. O senhor deu uma brecha aqui, até falou na palestra, que a pergunta mais comum que o senhor recebe é qual é o momento ideal para se vender, para aproveitar as oportunidades. O produtor ainda precisa aproveitar essas oportunidades? Está atento às mudanças do comportamento do mercado, é isso? É isso, é exatamente isso. Porque o produtor segura o produto achando que o preço vai subir. Eu me lembro quando a soja já estava quase 200, o milho quase 100, o produtor achando que a soja ia ter alta pela frente. De repente, o negócio virou completamente e muito rápido. E muita gente segurou o produto e acabou perdendo dinheiro com isso. Além do mais, tem o custo das tocas e tudo mais. E a mesma coisa acontece nos insumos, na hora de comprar adubo, pescida. O pessoal, às vezes, trabalha de forma muito justa, porque acha que os preços ainda vão cair mais. Então, essa gestão, não estou falando que ela é imprevisível. Essa é uma questão que eu não tenho uma resposta precisa. Mas o que é importante é que o produtor fique atento para isso. Porque ele pode fazer tudo direito na propriedade, mas pode errar redondamente na comercialização. Então, isso é muito importante de você administrar. A especialização é um passo fundamental na propriedade, desde o manejo até a comercialização. Exato. Agora, eu queria falar com o senhor justamente sobre o mercado chinês, que é uma participação estrondosa. São 64 bilhões, como o senhor trouxe aqui, de participação no nosso mercado. É algo, e até o senhor falou em uma entrevista recente, que nós não alimentamos o mundo. É uma seara ainda que nós temos a ser conquistada? Tem espaço no mundo? Você sabe que eu fico um pouco preocupado, e eu fiz aquela entrevista por isso. Um certo fanismo que existe, que nós vamos alimentar o mundo. Nós vamos ser, vamos continuar sendo, estar entre os três maiores exportadores de agro do mundo. Isso não tem dúvida. Mas ser um grande exportador não quer dizer que você está, de fato, alimentando o mundo, porque o consumo e a produção são muito maiores do que o comércio. E os países não abrem mão de produzirem eles próprios o que eles precisam. A China, que é o nosso maior cliente, era um país totalmente fechado até 20 anos atrás. E ela se abriu porque ela se urbanizou, e quando ela se urbanizou e começou a crescer 10, 12% ao ano, ela não tinha área, não tinha terra, não tinha água para fazer o que ela precisava. Então ela foi abrindo seletivamente, pontualmente, algumas brechas. A coisa principal foi a soja, agora o milho, mas o trigo e o arroz, ela não vai abrir mão da autosuficiência. E suínos e aves também não. Quando eu vi a crise da peste suína, muita gente achava, ah, agora a China está ferrada, e nós vamos exportar a suína com a China pra caramba. Não durou dois anos. A China recuperou muito rápido da peste suína, inclusive modernizando o sistema de produção como a gente faz aqui no Paraná. Então a gente tem que ficar atento, que nenhum país gosta de depender de outro com comida. Comida derruba o governo. Certo? Você pode ficar sem o seu celular, que todo mundo adora. Você pode ficar sem um carro, mas você não pode ficar sem comida. Hoje também a Copacola tem escritório em Dubai, Oriente Médio. É um mercado também que cresce. E nós temos outros mercados aí importantes. África, outras regiões da Ásia, são mercados importantes para a nossa proteína. Um dos primeiros slides que eu mostrei hoje foi um que eu falo o seguinte. A gente fala da revolução da oferta brasileira, que é enorme, que a Copacola é uma das campeãs. Mas na demanda, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem China, Rio-Leste da Ásia, Oriente Médio, como sendo as regiões mais fortes. No Sudeste da Ásia. No futuro vai ser a Índia. E no futuro mais distante vai ser a África. Então o que nós temos que fazer? O eixo das nossas explorações vai mudando. Só que ele vai vindo de lá para cá, vai vindo com mais Orientes para o Médio Oriente. Ou seja, hoje ele está no Leste da Ásia, depois ele vai para o Sul da Ásia e depois ele vem para a África. Nisso a gente tem que já ir pensando. Como é que a gente vai entrar no mercado da Índia, que é muito fechado? Como é que a gente faz nossos produtos chegarem na região mais complicada de logística, de acesso a mercados, que é a África? A África praticamente não tem refrigeração, ela é rural, ela é muito pobre, mas ela vai se transformar com o tempo. E a gente tem, eu mesmo, na Índia e na África, um grande futuro a ser trabalhado. Tem um mercado muito grande aí para o Brasil, mas conversaria muito longe aqui. A gente agradece em nome de todo o evento da Copacol a participação do senhor aqui conosco. Volte antes, não espere 20 anos para retornar aqui para a Copacol. Muito obrigado, professor. A participação de vocês e parabéns pelo trabalho dessa cooperativa maravilhosa. Muito obrigado.